Você tá precisando de dinheiro, Lucas? Eu saí da casa da minha avó, né? Não dava mais, não aguentava mais. A minha avó é contra a Cláudia, você sabe disso. E onde você vai morar? Sei lá. Eu vou bater um papo com a Cláudia. A gente se vira, né? Se vira como? Tem uma casinha de praia, uma casinha de praia super legal aqui perto. Garçom, dê uma vodka, por favor. Um amor e uma cabana. Você quer um dinheiro emprestado? Puros tempos, eu arrumo pra você. Não, não precisa não, senhor Tiago. Eu tirei a grana que eu tinha no banco. Vai pra eu me virar uns tempos. Obrigado. E a fábrica? Que se dane a fábrica. Eu abandonei riqueza, abandonei minha avó, abandonei tudo, bens materiais. Aguento mais. Você vai viver do quê? Vai fazer o quê na vida, Lucas? Vou ser pescador. Sei lá. Eu arrumo um emprego, monto um negócio. Que negócio? Não, é um negócio, Santiago. Levanta uma grana e monto um negócio. Peraí, você vai levantar dinheiro como? Aonde? Uma grana pinta, Santiago. Obrigado. Primeira coisa que eu ponho na boca hoje. Você não comeu nada? Não, não deu. Peraí, que isso? Come alguma coisa e eu pago pra você. Garçom? Vou correr com a magnolia. Você vem, Francisca? Ah, nem pensar. Tô bem aqui. Você não sabe o que vai perder. Ela deve ter notícias quentíssimas da casa dos candeias. A gente nem precisa dela pra saber que aquela casa tá pegando fogo. E o Lucas desapareceu mesmo, viu? Ah, eu estive com ele. Como? Você esteve com o fugitivo e não disse nada? Ele tá precisando de dinheiro. Mas tomou uma atitude. Abandonou tudo. Riqueza, coisas de materiais, avó. Fez falta de pobreza. Minha filha, eu não gosto de ver você brincando com essa situação. Papai, o Lucas tá maluco. Abandonou tudo. Eu aposto que ele tava com a língua pra fora, atrás de grana, não tava? Não, não, não. Ele pediu no banco. Bingo! Viu? O Santiago esteve com ele. E ele saiu de casa mesmo, é verdade? Diz que saiu. Gente, ele vai morar onde agora? Tá no Padaponte? Na sua casa. É ruim, hein? Gente, eu não tava falando de Deus. Olha aqui. A Gilda me falou que o filho dela se encontrou com o Lucas. E o que isso aí pode me interessar? Ele foi lá pedir dinheiro emprestado. Parece que tá fazendo voto de pobreza. São Francisco de Assis. Pelo que eu pude entender, ele tá querendo ser um homem de verdade, ter responsabilidade. Veja. Pensa aí, eu placava pra ver de perto. Aquele doido Ivanas tentando encarar a vida. Ó, bom, já começou bem, né? Pedido dinheiro emprestado. Logo, logo ele tá batendo aí na porta atrás da Lúcia. Ou então ele volta correndo pra debaixo da asa da dona Paula. O gerente do banco telefonou. Ih, já tô adivinhando. Isso é coisa do Lucas. Deve ter pedido algum empréstimo lá. É, sim, senhora. Mas foi negado. Sem o seu aval, nada feito. Sem o seu aval, o Lucas nem pisa naquele banco. Fecha uma conta dele. Resolveu aprender pelo método mais sofrido. Eu acho que dessa vez o Lucas se emenda. Será? Será que ele se emenda mesmo? Pelo menos a senhora tá tentando. Isso já é ótimo. Mas o que isso me custa? O que isso me custa, sabe? Tomar essas atitudes tá acabando comigo. É como se eu tivesse um espinho atravessado no coração. É, a senhora tem uma verdadeira paixão por aquele neto, não é? Mas que ele é muito carente. Ele precisa de mim. Saberam que fazer esse papel de avó mesquinha é horrível. É horrível. E eu não posso ficar assim. Eu preciso ter o meu neto junto de mim. Eu preciso dele. O futuro da luta está na mão do Lucas. Ele tem que crescer, meu Deus. Ele tem que crescer. Ele tem que crescer. Doutor Jorge? O que é? Você não tá bem? Minha avó só tem um neto. O Lucas. Não, é que a dona Paula deve ter motivos. Ela tem pra estar preocupada com ele. Não significa que ela não goste de você. Se fosse eu irresponsável, eu queria ver se ela ia ficar batida. Você sempre foi tão forte, tão bom, tão presente. Ela sempre preferiu o Lucas. É por isso que ele some e desaparece. Pega a Cláudia de mim. Ele faz o que quer e sempre fica por isso mesmo. Jorge. A vida vai dar tudo pra você. Tudo. E aí E aí